Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos ver a segunda semana do segundo patch, o segundo volume do patch. Então vamos lá, o tema da semana é somando uma progressão aritmética. Nessa semana nós precisamos ser capazes de somar termos de uma progressão aritmética. Já sabemos o que é uma progressão aritmética, se você não sabe, veja o vídeo da primeira semana e aprenda comigo o que é isso. E que podemos determinar um termo qualquer utilizando uma fórmula. Agora podemos aprender como calcular a soma dos n primeiros termos de uma PA utilizando uma outra fórmula. Nessa fórmula de hoje precisamos conhecer os valores do primeiro termo, do último termo que está sendo somado e o número total de termos que serão somados. Sendo a n o último termo que está sendo somado, a 1 o primeiro termo e n o número de termos. Então vamos ver alguns exemplos, né? Primeiro aí, encontre a soma dos 30 primeiros termos da PA. 7, 14, 21 e 28. Antes de fazermos a soma, vamos observar se temos todos os elementos necessários para utilizar a fórmula. É realizar os cálculos, né? Temos o primeiro termo, a 1 igual a 7. O número de termos que iremos somar que é 30, né? Mas não conhecemos esse último termo, a 30. Então iremos começar calculando o último termo, usando a fórmula do termo geral aprendido na aula passada. Então, olha só, utilizando o termo da aula passada, que é esse daqui, né? A fórmulazinha, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. E aí faz a substituição, né? De n por 30 e r por 7, né? A razão é 7. Aí, fazendo esses cálculos aí, a gente encontra o a 30 é 210. E aí, agora sim, a gente vai usar a fórmula de hoje, né? Que é esse n igual. Aí nós temos a fração a 1 mais a n sobre 2. Isso tudo vezes n. Então vamos lá. A 1 é o primeiro termo, que a gente já sabe que é 7. Descobrimos aí que o último termo é o 210. O número de termos é 30. E a gente começa, né? Primeiramente pela fração. 210 mais 7 é 217. Tudo sobre 2 vezes 30. Realizando os cálculos aí, né? Fez a simplificação aqui de 2 por 30. Ficou 15. Então, 217 vezes 15 dá 3.255 o valor da nossa soma. Então, o nosso vídeo era basicamente só isso, né? Essa semana veio resumido. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixem nos comentários se quer mais algum exemplo. Já temos aqui as questões também que a gente vai fazer um vídeo explicando. Então, já deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal para mais conteúdos. Que em breve, ó, estamos chegando a mil inscritos. E assim que bater mil inscritos, a gente vai ter lives. Que vai ser muito importante para vocês, ensino médio aí. Pois teremos lives aí também em preparação ao Enem e outros vestibulares. Então, até o próximo vídeo. E muito obrigado pela sua companhia.